E tamo de volta com mais... Rome 2, Cisaringal, Caisaringal, Cesar Nagalia. Eu acho que eu vou continuar minha marcha nesse território aqui pra destruir os nossos inimigos, né? Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer aqui. Ordem pública pra melhorar a ordem pública aqui nessa região. Eu acho que o comércio aqui tá atorando, né? Dá pra recrutar... Dá pra conseguir mais escravo pra trabalhar. Só que tem uma parada, né? Reduz o declínio da população de escravo, indústria, agricultura... Isso aqui é bom. Isso aqui não é ruim. Escravo pra trabalhar na agricultura é bom. Será que eu deveria destruir esse território aqui, ó? Solte um... A região da Aquitânia. Eu acho que é uma boa pegar essa região aqui toda e dar a volta... Pra essa região aqui, né? Será que eu deveria ir pro meio? Eu ainda não sei se eu deveria ir pro meio, derrotar os caras aqui do meio do mapa. Arverne... Eles me odeiam, né? Eles tão em guerra com esses caras aqui. Eu acho que eu deveria derrotar esses caras aqui. Deixa eu ver aqui. Esses aqui me odeiam, mas... Eles tão em guerra com os Vivish. Olha! Eu acho que eu posso cair na porrada com os caras aqui. Eu acho que eu posso cair na porrada com esses caras aqui. E ir subindo por aqui. Eu acho que não tem problema. Enquanto isso, o Júlio César destrói a Confederação Germânica. Depois destrói os caras aqui em cima pra poder dar a volta. É a melhor coisa que a gente faz aqui. Esse cara não quer ser... Aliado. Nem estado cliente. Acho que quando eu destruir os inimigos deles, eles vão aceitar se tornar meu estado cliente. Veremos. Esses aqui... Talvez seja bom. Nós temos necessidade de falar, eu tenho certeza. Esse daqui eu também tenho que transformar em estado cliente. Vamos ver. Let us see. Eu acho que eu vou começar a expandir pra cá pra baixo. É melhor. Vamos vir pra cá, pra essa região aqui. Se tiver inverno aqui, eu tô ferrado, né? O inverno é um baita de um problema, né? Nós podemos ver no episódio passado que o inverno causa um problema... danado. Marchar com o inverno aqui é um baita de um problema. Esse cara aqui gera corrupção aqui. Esse cara aqui, não. Essa mulher aqui... Eu vou mandar essa mulher vim cá pra baixo. Vem pra cá. Eu preciso que essa mulher venha pra cá pra baixo pra poder ver o que tem aqui. Não dá pra marchar. A gente já caiu na porrada aqui. Com todo mundo que tinha pra cair na porrada. Quando que eu vou poder dar um upgrade aqui? Só quando eu pegar a pesquisa, né? Só quando eu pegar isso aqui, ó. Mercenary Auxiliary. Quando eu tiver pego essa parada aqui eu vou poder usar o recrutamento mais poderoso aqui. Aqui eu vou fazer um recrutamento de legionário. Essa região vai ser difícil de dominar, né? Vamos lá. Correu pra casa. Quem é o podinível? Derrotar os lobos da... Ah, tem que derrotar uma... Um exército aqui. Ok. Vou mandar esse cara pra cá. Pra mudar a cultura daqui. Pronto. O dignatário tá fazendo o trabalho oficial. Vamos vir pra cá. Mandar esse cara pra cá pra ele se recuperar. É... Eu vou mandar a mulher essa agente pra cá. Pra cá pra cima. Pra eu ver o que tem aqui. Eu preciso saber o que tem aqui. Bom. Eu acho que dá pra tomar a cidade. Caramba, olha isso, galera. Rex Bairro. Só tem gente forte na cidade. Ela é uma cidade relativamente grande, né? Salva. Vamos lá. Se eu auto resolver. Vitória pírrica. Parece que é aqui que as forças de Júlio César vão sofrer um pouquinho, né? Vamos lá. Aê. Vamos lá. Eu vou começar quebrando a parede aqui. Eu vou ter que atacar pelo lado aqui. É o único jeito de eu fazer isso aqui direito, né? Vamos usar fogo neles aqui. O fogo causa mais dano na... na casa, se eu não me engano, né? Já quebra a parede aqui. Quebra uns dois buracos aqui pra gente passar aqui. Caraca, tá errando. Aê. Quebra que? Quebra que? O inimigo não tem pra onde ir, né? Ele fica meio doido. Sem saber pra onde é que vai. Vai acabar a munição antes, não vai? Acabou a munição, mas a parede foi quebrada. Vambora. Vambora, minhas legiões. Já tem um buraco aqui pra poder atacar. Se vai dar certo ou não. Deixa eu pegar essa cavalaria aqui. Pra gente sabotar o inimigo ali com ela. As outras tão morrendo, né? Ah, tem um cara aqui, ó. Eu já consigo ver o cara aqui. Caraca, a quantidade. Não darei pra passar aqui. Sai fora. Tá todo mundo aqui. Morrar daria. Vai rolar uma briga boa aqui. Eu vou usar a formação de testudo quando a gente estiver chegando perto. Pra gente não ter problema. Talvez eles até venham pra cima, né? Conhecendo a IA do jeito que eu conheço. Os caras vão tudo vim pra cima. Os caras vão tudo vim pra cima. Os caras vão tudo vim pra cima. Vim pra cá. Vim pra cá. Vim pra cá vocês. Atacar pela lateral. Vamos tacar pela lateral. Vamos tacar a lança aqui. Tá voando o lança aqui, não tá? Tá demorando a matar, mas tá voando o lança aqui. Vamos ver. Vim pra cá. Vim pra cá você. Eu não vou subir agora, não. Deixa os caras jogarem aqui. Vamos ir devagar aqui. Acabou a munição desses caras aqui. Vai acabar a munição dos Slingers também. Caralho, estão matando muito. Joga a lança, caralho. Eu vou atirar. Ah, agora tá tacando aqui, ó. Tem que sair do testudo pra jogar. Eles vão jogar. Aê. Olha isso, cara. Aqui já era, tá morrendo. Vamos, vamos ir acabando com a vida dos caras devagar aqui. Vamos vir queimar a torre aqui. Vem aqui queimar a torre, Skirmisher. Quando acabar a munição dos caras, a gente sobe. Aqui não tem ângulo, não. É pra jogar. Tá com a mira ruim, hein, amigo. Queima aqui. Aê, tá matando. Boa, tá jogando aqui, ó. É que o cara não tá... Oh, o cara desceu aqui, ó. Ô, cara, tu tá bugado, cara. Volta pra cá e... Isso me deixa puto. O cara não tá... Obedecendo aqui a ordem, porra. Invaixa aqui. Ah, caralho. Dá pra queimar aqui? Porra, queima aqui, velho. Queima aqui. Queima. Ah, vai pra merda, cara. O cara querendo... Aí, vai queimar agora, não vai? O cara não quer queimar, velho. O que que tá acontecendo? Ah, não tem... Vamos capturar aqui, vai. Traz o Júlio César pra cá. Que merda, hein. Os Slingers vêm pra cá, pra frente. Pra jogar a pedra lá, do outro lado. Ah, tem o pessoal escondido ali, ó. Nosso general está sob ataca. Ataca aqui. Tem o pessoal dando a volta aqui. Aqui a gente ganhou. É nosso. Oh, filha da puta, não anda, não. Recuam. Briga. Vamos matar os caras aqui com... As unidades daqui, da região. Aqui eu vou ciclar. Quem tiver fraco vai sair. Quem tiver forte vai entrar aqui. Acho que dá pra vincar pra cima. Vamos fazer isso. Aqui tá morrendo. Os caras tão cansando. Tá acabando. Bufa. Vamos recuar pra cá pra não ficar preso. Nessa merda aqui. Os caras tão tacando lança aqui, ó. Tá dando certo. Tá matando quem tá do lado aqui. Quando acabar a munição, vou recuar. Acabou, recua. Já recua. Vem pra cá. Vamos tentar vir pra cá. Tá ruim passar aqui, hein? Os cavalos não tão conseguindo passar aqui. Esses bloodsworn tão muito fortes, cara. Olha isso. Olha isso. Reforça aqui. Vamos atravessar aqui pelo lado. Ah, não dá. Dá ou não dá? Eu acho que dá, hein? Atravessa por aqui e pega os caras pelo outro lado. Eu acho que dá. Ó, o cara voltou. Boa. Segura aqui que é a melhor coisa que a gente faz. É, Slinger vem pra cá. Acho que vai dar aqui. O cavalo tá vindo pra cima aqui, que nem louco. Nossa, filha da puta. Caraca, eles têm... Eles têm o Uda na... É, o Uda na Spears. Tancando aqui. Vai ser difícil aqui. Aê. Aê, tá matando aqui. Boa. Boa. Fugiu um. Vai fugir outro aqui. Os caras tão fugindo. A gente vai ganhar. Mantenha os caras aqui. Recupera a fadiga de geral. Recarrega geral aqui. Aumenta a defesa. Coloca um breakable aqui. Pronto. Ninguém vai quebrar aqui. Aqui ninguém vai morrer. Aqui tá acabando aqui. Mata esses caras aqui. Boa, acabou. Você que tá fraco, fica aqui. Você que tá fraco, pega o portão aqui. Vem pra cá. Cavalo, vem pra cá. Pocotó. É nosso aqui. Júlio... Ô, pera aí. Ô, cavalo burro. Cavalo vindo por aqui. Maluco. Pensei que fosse o Júlio César indo por ali. Vem pra cá. Vem pra cá. Quem é que tá correndo aqui? Eu acho que tá... Ah, tá. Beleza. Aqui faz sentido. Ataca aqui. Pronto. Charja com o cavalo aqui. Buffa geral aqui, a moral. Pronto. Tomou nas costas aqui. Vai morrer todo mundo aqui. Ae, botou geral pra correr aqui. Cercou. Esmagamos os selvagens aqui. Acabou não, né? Tem sempre alguém pra morrer. Tem sempre alguém pra morrer aqui. Vamos ver aqui. Três legionários aqui. Tem sempre três carinhas aqui pra... Pra dar problema. Vamos lá. Avança. A torre é nossa. A torre é nossa. Olha só. Tem uma cavalaria fraca aqui. Essa cavalaria aqui vai dar trabalho se a gente vier muito rápido, mas... Já tá todo mundo morrendo. Acabou a munição já. Vamos tacar a pedra aqui. Vamos ver. Caramba, hein? Esse maluco é muito resistente, cara. Olha isso. Morreu um cavalo só até agora. Vamos mandar os legionários aqui. Júpiter nos dá força. Muitos troupes estão pedindo ordens. Legatus! Uma das nossas unidades tem usado toda a sua amunição. Eu vou dar a volta com o general, embora seja arriscado. Porque ele vai tomar flechada no meio do caminho, né? Mas vamos ficar aqui. Vamos capturar a torre pra ela atirar neles. É a melhor coisa. Eu acho que ele não vai vir pra cima não, né? Vamos lá, vamos chargear. Vamos lá, vamos chargear. Aê, acabou. Aê, acabou. Eu vou ter que recrutar um legionário. Eu vou ter que recrutar um legionário. Matamos. Caramba, deu trabalho, hein? É, eu perdi um legionário. Droga. Droga. Vamos fazer uma barraca manipular aqui, que vai levar três turnos pra recrutar cavalaria legionária. Caramba. Essa barraca não me permite recrutar o que eu quiser, não. Sacanagem. Vou fazer as duas barracas. Ah, dá pra recrutar um legionário. No Field of Mars, que é nível baixo, né? Deixa eu ver. Germanic Scout Rider. Essa cavalaria é melhor do que essa daqui, eu acho. Eu vou recrutar ela, porque ela taca a lança. É bem melhor. É uma cavalaria de escaramuça. Aí, quando acabar a munição, eu vou pra cima. Aqui, eu vou destruir isso aqui. Eu não vou fazer outro templo aqui. Vamos lá. Foi uma bela batalha. Uma bela pancadaria. Agora é cuidar pra não ser atacado pelo outro lado, né? Vamos vir aqui ver o que tem aqui. Ah, não tem ninguém aqui. O meu vizinho tá ocupado em outro território, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. O treinador... O treinador o pôr de nível aqui. O que é isso aqui? Artista marcial. Beleza. Mais armadura e moral pros aliados. Vou pegar. Légio Germânica. Esses caras aqui... Eu acho que eu vou recrutar mais gente aqui, né? Deixa eu ver. Ah, não tem como recrutar mais porque eu tô sem dinheiro. Mas tudo bem. Vou recrutar dois Skirmisher pra gente matar. Vamos roubar dinheiro aqui. Bom, vamos lá. Esses caras me odeiam? Acho que eles me odeiam, né? Essa facção aqui me odeia. Eu preciso desse ferro aqui. E possivelmente esse couro aqui em cima também. Então eu tenho que atacar eles. Deixa eu só ver quem eles são aliados. Ninguém. Eles não têm aliados e eles são warlike. Eles gostam de briga. Deixa eu declarar guerra formalmente aqui pra não dar merda. Vamos vir aqui. Vamos declarar guerra formalmente aqui, ó. Pronto. Declare war. Acabou. Captura logo a cidade que tá vazia. Caramba, tem gente... Olha isso. Tem um pequeno exército. Quantos eu vou ter? 90%. Vale a pena. Vale a pena auto-resolver se eu vou ter 90%. Vale a pena. Não vale a pena auto-resolver quando eu for ficar com 80 e pouco. Aê! O meu Empyreon, o pôr de nível agora. Eu acho que eu vou substituir meus Slinger por Mercenário, galera. Esses caçadores Gálicos aqui são melhores, não são? Ah... Eu acho que no próximo turno eu vou substituir. Eu acho que no próximo turno eu vou substituir. Tem o exército dos caras aqui, ó. Grande. Mas eles vão apanhar. Beleza, todo mundo já andou. Vamos vir aqui em... Diplomacia. Opa! 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 Fiquei amigo! Acesso militar. Acesso militar. Dá pra casar? Dá pra eu casar Júlio César com essa mulher aqui? Não, não vale a pena, não. Não vale a pena, não. Eu preciso de um aliado militar. Esses gregos aqui não vão querer. Esses gregos não vão querer ser meu aliado militar. Opa! Ah, quase lá. Opa! Aê! Aliança militar. Com os Aedu. Perfeito. Agora tem um aliado aqui. Vamos passar. Uma província não tem um edito. Essa daqui. Comércio. Vamos lá. Lud Romani. Ok. É um feriado. Ó, conversão cultural e ordem pública. Foi bom. Aqui virou uma vila. Vamos lá, mulher. Vamos lá, espiã. Vem pra cá. Olha só! Tem um exército rebelde aqui. Essa cidade vai ser minha. Tá, vamos lá. Deixa eu ver o que eu faço aqui pra melhorar a ordem pública. Eu vou fazer aqueduto. Eu vou ter que fazer sanitação aqui, né? É... E indústria, provavelmente. Pra melhorar a região aqui. E vou fazer... Grand Pits. Pra melhorar o Replenish. Ah... Ok. Edito. População de Selva Negra com problemas. Eu vou ter que destruir a facção Nerve. Vamos fazer um templo de vulcano aqui? Pronto, acabou. Acabou o dinheiro. Tamo pobre. Aquele cara ali... Eu vou atacar ele pra destruir o exército dele. Ou eu ataco a cidade primeiro. Ele vai correr pra cá. Esse exército aqui é fraco. Ele não... O inimigo não dá conta de matar ele. Vamos vir aqui. Eu ultrapassei aqui, mas não tem problema não. Olha isso. Ele tem um exército bem grande. Deixa eu ver aqui. Mesmo com aliados, eu vou apanhar. Vamos lutar com ele normal. No campo de batalha. Porrada. Quebra tudo aqui. Caralho. Caralho. Minha tosse voltou. Vou mirar no exército do cara aqui. Eles vão vir pelo lado aqui, devagar. Vou começar a atacar pedra aqui na infantaria deles. Vou jogar fogo neles, né? Agora! Puxo! O que é isso? Esses swordsmen vão matar a gente, esses espadachinhos vão matar o nosso exército aqui. Foda-se o aliado. Esses povos aqui são o povo ibérico, eles são o povo lusitano, que seriam os portugueses. Uma das nossas unidades usou toda a sua amunição. Por sua comandade, como o seu comandade. Boa, matou aqui. Uma das nossas unidades usou toda a sua amunição. Voltou para correr aqui. Acabou. Eles até que atacam rápido, mas morreu. Não durou nada a batalha aqui. Mata logo esses Slinger aqui. Chato pra cacete. Atacando essa porra aqui. Aê! Os reforços não serviram pra nada. Só confundiram o nosso inimigo ali um pouco e foram embora. Eu não sei se eu pego isso aqui ou eu pego isso aqui. Eu vou pegar Fearless Warrior, porque é muito útil. Depois eu vou substituir. Vamos vir aqui? Grávitas. Vamos dar grávitas pro Marco Antônio, né? Pronto. Vamos dar grávitas agora pra esse general aqui, ó. Perfeito. Não tem muito o que fazer. O sistema político é muito simplificado aqui. Só tem um partido. E não tem briga nem intriga por poder aqui. Não tem nem o que fazer aqui. Mandar um emissário. Ah! Isso é interessante. É tosse, filha da puta. Eu posso mandar um emissário pra cá? Pra Máxima Sequanorum, pra ver se eu consigo tomar esse lugar aqui. Vamos lá. Eu não sei qual que manda. Se é diplomata. Vamos lá. É diplomata, eu acho. Pronto. Será que eu consigo tomar esse território pra mim com essa diplomata? Eu acho que dá. Eu acho que ela consegue recuperar o território. Esse cara fica... Isso aqui é muito chato. Eu mando o cara fazer um negócio e ele não faz. Vamos incitar a revolta aqui. Eita! Vai ter uma revolta daqui a pouco aqui. Legio Germânica. Eu acho que já tá na hora de subir aqui. Não tem mais o que fazer aqui. Acho que o certo aqui é só manter essa região agora aqui. Três exércitos. Eu vou mandar um pra cá, pra cima. Esse aqui vai vir pra cá. Vamos botar ele na cidade. Vai dar tudo certo. Pronto. Ordem pública aqui. Tá atorando. Vai embora. Essa cavalaria já tá obsoleta já. Eu vou só mandar embora. Eu vou mandar embora os Vigilantes também. Tchau. E vou recrutar os Spear Levy. Que são os lanceiros daqui. Esses caras vão servir de bucha de canhão pro exército aqui. Como eu posso servir de bucha de canhão pro exército aqui? Como eu posso servir de bucha de canhão pro exército aqui? Esse cara aqui eu vou mandar pra cá, né? Fica aqui. No alcance da cidade que você melhora a ordem pública dela. Vamos passar. Eu sou o Horatius Reborn. Filha da puta. Meu diplomata me traiu. Meu diplomata me traiu, cara. Isso é sacanagem, isso. Pegamos aqui a parada aqui de mercenário. Dá pra melhorar a barraca auxiliar agora. Dá pra pegar... Essas habilidades... Dá pra pegar o Battering Run pra fazer cerco melhor. Mas eu acho que eu vou... Casar o Júlio C... A filha dele com o Pompeu. Pra ganhar bônus de... De comércio aqui. Isso aqui é tudo útil. Isso aqui é muito melhor. Cara, tropas. Eu tenho que ver as paradas aqui. Deixa eu ver. Eu acho que... Comida é mais importante, né? Antes de eu começar a fazer... Os upgrades necessários... Vamos pegar a habilidade com o Pompeu aqui. Vamos casar a filha dele. A do Júlio César. Que é a melhor coisa que a gente faz. Vamos mandar um aliado político poderoso. Pra não ser traído. Dei upgrade no Júlio. No Brutus, no caso, né? Tomara que o Brutus não traia a gente. Já sabendo, né? A história, né? Coitado da gente, né? Mas... Acho que ele não vai nos trair de verdade, né? Aqui. Deixa eu ver aqui que eu tenho que... Eu tenho que ter... A... 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 Como objetivo da campanha, né? Djergóvia, Lutetia, Pictavis. Eu tenho que ter todas essas regiões aqui. Vem pra cá. Vem pra cá, espiã. Cadê o inimigo aqui? É meu. Caraca, é meu. Não tem ninguém aqui. Ah, ele tá aqui, ó. Caramba, ele tá no meio do mato aqui. Bom, eu tô sem grana, né? Vamos fazer uma colônia mercantil aqui. Upgrade. Vai ser difícil dar upgrade aqui. Só quando a gente tiver mais grana. O treinador, o pôr de nível. Pega o bônus de armadura aqui. Passa o rio. Cara, é muito chato ter que passar o rio, é... De turno em turno, né? É bem merda isso. Esse exército aqui é capaz de atacar ali. Vamos ver o que a gente faz aqui com o Marco Antônio. Vem pra cá. Substituir esses caras aqui por mercenário. Agora que eu me liguei, né? Pronto. Longbow Hunter. Esses caçadores aqui vão, ó... Arregaçar. Vamos passar. O quê? Meu vizinho me declarou guerra? Caramba! O meu v... O meu vizinho declarou guerra contra mim. Ok. Meu diplomata se machucou. Beleza. Tem os caras com... Tem os caras que declararam guerra contra mim aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Esses caras aqui que eram meus aliados agora declararam guerra contra mim. Que safadeza! Então não adianta tomar o território de alguém que me odeia. Eles sempre vão declarar guerra contra mim. Não adianta liberar o território de alguém que me odeia. As ruas estão vivas... Não entendi. Não entendi. Ah, tá. Caramba! As ruas estão falando de você. Seu primo se envolveu em um argumento agressivo. Em espaço público. As pessoas estão zombando de você. Olha... Eu vou ficar do lado do meu primo. Critique os oponentes dele. Beleza. Beleza. Não dá pra atacar agora. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá pra dentro. Melhor coisa. Vamos queimar tudo aqui. Próximo turno a gente invade ali. Ah... Vou roubar a comida do vizinho aqui. Vou sabotar o vizinho aqui. Vou... Ah, o cara foi pra cá com um monte de soldado ali. Safado. Criminoso. Eu vou fazer isso aqui uma vila agrícola, né? Então é melhor fazer... Comida. Eu vou ter que matar esse cara aqui. Porque o maluco vai conquistar aqui a territória aqui. Emboscada. Ah lá, cheio de mercenário. Filho da mãe. Ele ia tomar a cidade. Acabou aqui. Escraviza. Pronto. Matamos o Starbelly. Esses caras vão atacar a cidade aqui. Não tem o que fazer. Eu vou perder uma cidade. É... Depois... Eu vou deixar... Eu não vou desenvolver ela agora. Senão eu vou perder. Não tem nem o que fazer. Ah... Deixa eu ver. Melhor aqui. Não vou melhorar aqui, não. Aqui em cima é melhor. A ordem pública já tá atorando já. Vamos fazer uma... Como é que melhora a indústria aqui, hein? Não tem como melhorar a indústria aqui, não. Entretenimento. Eu vou fazer gladiador aqui. Pro pessoal ficar entretido. Latrina. Agricultura. Eu vou fazer a latinização aqui desse lugar aqui. Essa cultura germânica é difícil de se livrar. Ganhamos ponto aqui. Ah, deixa eu ver. Cara. Vou pegar a mesma parada aqui. Ah, tem um agente aqui, ó. Não dá pra recrutar ele, não. Vem pra cá, pra guarnição. Dá pra recrutar o quê aqui? Esse cara não tem balista, né? Um, dois. Aí! Dá até pra recrutar cavalaria de legionários, né? Mas só com o Júlio César depois. Quando eu fizer essa batalha aqui e tomar essa cidade, eu volto e recruto cavalaria de legionário. Por enquanto não dá, não. Tá todo mundo aqui atuando certo aqui. Essa mulher aqui, deixa eu ver. Será que tem dinheiro pra fazer alguma coisa aqui? Ah, falta pouco pra sabotar. 45, cara. Deixa eu voltar pro exército que tá recrutando. Não vou recrutar nenhuma balista aqui. Vamos vir aqui. Vamos sabotar o exército do cara aqui pra ele não andar. Vai lá, minha filha. Ah! Falhou. Não tem problema, não. Eu não vou recrutar balista aqui. Não vale a pena. Eu vou até mandar essa cavalaria aqui embora pra recrutar cavalaria de legionário depois. Mas pra isso eu preciso de um dinheirinho, né? Senão eu vou estar com problemas aqui. Ah, vamos só passar aqui. Opa! Olha! Dá pra lutar, não dá? Cara, esses caras com escudo redondo são bem ignorantes, né? Mas dá pra lutar isso aqui. Vamos salvar. Eu vou lutar essa batalha. Se ele perder, já era pra ele. Vamos vir aqui com o cavalo. Eu vou tentar antecipar o inimigo aqui e matar o general deles na crocô de laje aqui. Se eu conseguir matar o general deles aqui pelas costas, tá ótimo. Beleza, o general tá... O general tá pra lá. Tá pro outro lado. Vamos vir pra cá. Caralho, estão tacando lança na gente aqui no caminho. Cadê o general, cara? Não tô conseguindo ver ele. Não tô enxergando o general. Ele deve tá atrás, né? Cadê esse filha da puta que não aparece? Ah, olha aqui! Vamos finalizar... Vamos finalizar o Sword Master aqui deles aqui. Toma! Toma! Esses caras com escudo redondo... Eles são bem ignorantes. Mas eles não conseguem resistir a projéteis, né? Eita! Tacou lança em mim também, filha da puta. Vamos finalizar! Melei, infantry, atio comandos! Legionaries! We will pierce their hearts! Spear, levy! Ah... Vem pra cá! Ah... Legasons! Ah! Eita, tosse, filha da puta! Eita, tosse, filha da puta! Vem pra cá! Os caras tão matando todo mundo aqui! Spear, levy! Brave Romans to a man! At speed! Levy! Warriors! Move it! As you command! On me! Understood! Legionaries! Forward! Ready! One of our units has used all its ammunition. Ready! Ataca aqui devagar. Warriors, ready! Eita, porra de tosse! Maluco! At your service! Break! Warriors! Ready! Taca lança aqui. One of our units has used all its ammunition. Ready! Corre, Bralã! Os caras tão muito loucos. Eles não sabem pra onde vão aqui. O general inimigo tá morrendo aqui, galera. A gente tá atacando lança no general aqui. Essa névoa tá atrapalhando pra caralho. Ae, boa! O general inimigo tá... Fugindo aqui. Uma das nossas unidades has used all its ammunition. Ingeniaries! Brave Romans to a man! Spear, levy! Legatuns! As you command! Starmusis! Run, caution! Our general is under attack. Spear, levy! Ready! Go! Vem pra cá! Legionaries! To forward! Double time! Levy! Kill, kill, kill! Spear, levy! A gente conseguiu prender os caras aqui. Vamos charjar aqui com o general. Aê, matou aqui. Aê, conseguimos! Vai, doido! Vai, gankar! Morreu! Essa névoa, ela dá uma atrapalhada na visão, né? Mas dá pra lutar. E a gente acabou matando o general que fez eles irem embora em massa. No finalzinho ali. Escraviza geral. Ah, aquela cidade caiu. Era óbvio. Eles nem lutaram. Só ocuparam. Nem teve como manter aquela cidade ali. Só pegou e acabou. Ah, deixa eu ver aqui. Quem eu pego aqui de amizade aqui? Vou diminuir o custo de construção. Esse cara aqui, ó. Essa região já tá indo pro caralho. Esse exército aqui, não sei se ele consegue tomar a Tolosa. Eu acho que ele não consegue, não. Será que eu tenho que erguer um exército novo em Tolosa? Deixa eu ver. Eu acho que é melhor... É melhor fazer um exército novo aqui em Tolosa. Recrutar uma balista. Deixa eu ver. Um skirmisher. Eu acho que tá bom. Eu duvido que esses caras vão tudo vir pra cima que nem louco, né? Se vier, tá fudido. Como eu posso ser de assistência? Ah... Aqui tem guarnição. Aqui dá pra atacar, mas não dá pra ocupar. Ou dá. O que seria melhor? Ocupa aqui, que ele volta pra cá. Vamos fazer isso? Vamos ocupar aqui, que a gente mata o cara aqui e ele volta pra cá. Beleza. Valeu a pena, cara? Perdeu. Valeu a pena, irmão? Espero que tenha valido a pena. Essa região com mármore, eu não sei se eles vão subir aqui. Mas se subir, não é problema meu. Ninguém quer virar meu estado cliente aqui. Tá todo mundo me odiando. Aqui tem um cara, aqui tem gente fraca. Olha. Esse é um trabalho para Julião. Vamos lá, Julião. Vamos lutar contra eles aqui. Salva, bonitinho. Vamos testar os nossos caçadores aqui. Vamos lá. Eu vou vir aqui pra frente. Pra me antecipar. Nossa, filha da puta. Vou mandar os caras pra cá. Eu vou lutar nesse campo aberto aqui, que é melhor. Não quero ficar lutando em floresta, não. Chato pra caralho. E eu vou mandar as catapultas pra cá. Esse general aqui dá pra matar. Com os lanceiros, eu acho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos tacar aqui no lado, aqui. Caraca, que demora pra morrer, bicho. Matar o general pelas costas aqui. Tá morrendo aqui. O general vai morrer já já. Caralho, chatão. Beleza. A gente vai acabar com esses caras antes do exército de lá chegar. Boa, tá correndo geral aqui. Vem cá, cavalaria. Aqui já tá... Aqui é humilhação total. Esse Celtic Warriors estão tancando aqui o máximo que pode. O general já era aqui. Já era aqui. Uma das nossas unidades está tancando aqui o máximo que pode. Ataca pelas costas aqui. Acabou. Boa. Essa cavalaria aqui, ela é muito mais utilitária do que a outra, tá? Ela atacando a lança. Ela faz um estrago muito melhor do que a outra cavalaria. Mata logo o inimigo aqui pra gente vir aqui pra... Pronto. Perfeito. Vamos vir pra cá. Aqui só tem Bloodsword, Hex Baron. Aqui só tem aquelas mulheres loucas, ó. Ó. Elas ficam gritando e dando debuff nos outros. Pera aí. Não dá pra clicar, não dá pra ver o que ela faz ali. Não dá. Eita. Vamos tacar fogo aqui. Vamos lá. Longbow Hunters. Olha, elas viram pra cima aqui. Não vou deixar. Boa. Tá morrendo tudo aqui. Já era aqui, ó. Vem pra cá pra não morrer aqui. Ativa Unbreakable. Fortalece esse lado aqui, Julião. Pronto, bufa aqui, Julião. Agora vem aqui com os caçadores. Mete flechada aqui. Uma das nossas unidades foi utilizada por sua amunição. Caraca, esses caçadores são muito bons, cara. Morre todo mundo na flechada aqui. Meleza e infantry ready. Ataca aqui. Vem pra cá, legionário. E ataca o amiguinho pelas costas aqui. Acabou aqui, matou. Esses mercenários aqui são ótimos, cara. Ataca aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Morrada, legionário. E o pessoal aqui ainda, ó. Aqui já era, aqui já era. Aê, tomou nas costas aqui. Caraca, são Uda nas Spears. Já era aqui. Se não matar aqui, a gente vai perder cavalo aqui. Aê, correram. É nossa. Vitória. Decisiva. Olha os caçadores, mataram pra cacete. 84, 61, 73. Arqueiro é bom demais, cara. Demora pra pegar arqueiro jogando com Roma. Mas quando você pega, é humilhação. Escravo. Vamos pegar isso aqui. Weapon Damage. Cara, tem coisas aqui, ó. Ordem Pública é uma boa. Agora é o seguinte, já peguei o que tem aqui embaixo. Vamos pegar Comandante aqui agora. Aqui eu vou recrutar 3 cavalos. Não dá, não tem dinheiro. Tem guarnição aqui? Muda nas Spears. Pera aí. Faz o cerco aqui. Vem pra cá. Marco Antônio. Vai sobrar 96 das unidades. Aê. 96%. Não morreu ninguém. É nosso. Eu não vou vassalar, não. É meu. Aê. Pronto. Caramba. Olha. Eu vou encerrar por aqui, pessoal. No próximo episódio, a gente volta e cai na porrada aqui. Contra os nossos inimigos. E termina de dominar esse pedaço aqui da Galia. Eu só não sei se eu vou ter que dominar meus vizinhos aqui, ó. Eu queria fazer a aliança com eles. Amizade. Mas eu percebi que a amizade é difícil de fazer aqui. A amizade nesse jogo tem que ser feita. Através de estado cliente. Ambiente e aliança defensiva e militar. Senão o cara trai você. Os caras subjugados, eles traem você. Não são confiáveis. Subjugado não é confiável. Fui.